Olha aí, uma mineira diz ter sido vítima de estupro nos Estados Unidos. Ela denunciou o caso às autoridades norte-americanas, né? E o julgamento será em novembro. Dois homens respondem pelo crime. O problema é que um dos suspeitos, que é também mineiro, voltou para o Brasil. Mas o Brasil tem relação com os Estados Unidos, né? Vamos lá entender isso aí. A empresária de 48 anos, que hoje mora na região metropolitana de Belo Horizonte, quer que os criminosos paguem pelo crime que cometeram. Eu tive depressão profunda. Eu me deformei toda lá fora, de tanto chorar, sabe? Porque, assim, eu não conseguia mais dormir, nem comer, sabe? Eu fiquei, assim, um zumbi. Eu quero justiça. O pesadelo da empresária começou quando ela foi para os Estados Unidos, em outubro de 2018. Lá, fazia serviços de limpeza e recebeu um convite para festejar o Natal com outros brasileiros. Foi no dia 23 de dezembro. E como eu estava sem carro, eles mandaram Uber para me pegar, para me levar na festa, e o combinado seria deles me trazerem para casa. A Adriana acredita que foi dopada e diz que, na hora de ir embora, um rapaz lhe ofereceu carona. Mas, segundo ela, o homem parou no meio do caminho. E eu lembro que eu vi uma outra pessoa atrás de mim, nesse momento. Ou seja, uma pessoa me deu carona, só que tinha uma outra pessoa no banco de trás, escondida. E ele abriu o portão dessa garagem, entrou comigo, e eu lembro dele me tirando de dentro do carro. Os dois me pegaram pelo braço para me ajudar a sair do carro, porque eu estava sentindo como se minhas pernas estivessem anestesiadas. A mulher afirma que foi vítima de estupro. Eles me sentaram num banco lá e começaram a fazer coisas comigo. E eu desmaiei, porque eu não lembro de muita coisa. Mas o que eu lembrei, eu falei com a polícia lá. E você tem convicção de que foi um estupro? Foi um estupro. Porque não foi consentido. Nos Estados Unidos, Adriana procurou a ajuda de um grupo de apoio às brasileiras e denunciou o caso às autoridades. O processo está sendo analisado pela Corte Superior. Um dos suspeitos está impedido de deixar o país. Mas o outro é considerado foragido, desde que faltou a uma audiência do caso. Cristiano Fernandes de Lira teria usado um nome falso, Cristiano Lima, para se identificar à polícia nos Estados Unidos. Ele seria de São Geraldo do Baixio, no Vale do Rio Doce, e teria voltado para o Brasil, passando pela fronteira com o México. O outro brasileiro, Marcos Domingos, foi à audiência. Ele teve o passaporte retido, usa tornozeleira eletrônica e aguarda o julgamento em liberdade. O Brazilian Times, publicação voltada para a comunidade brasileira, deu destaque para o caso e revelou que pode haver mais vítimas. Esse mesmo bandido que fugiu para cá fez isso com outras pessoas lá. Depois que eu fiz a denúncia, apareceram outras vítimas. Então, esses canais têm que ir para a cadeia. A produção da Record TV tentou entrar em contato por telefone com o Cristiano, mas as ligações não foram atendidas. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. A Adriana já procurou as autoridades brasileiras para tentar localizar Cristiano, mas não teve sucesso. Eles me falaram que era para aguardar, porque isso era caso de Interpol. E aí, depois, eles marcavam comigo uma outra semana, mas nada resolviam. E desde o final do ano passado, eu vou e volto, vou e volto, e eu não consegui ainda nada, porque os policiais me falaram que não tem nada contra ele aqui e ele estava usando o nome falso lá fora. Em novembro, a Adriana terá que voltar aos Estados Unidos para participar do julgamento final do caso. Ela espera que os suspeitos não fiquem impunes. Quero que eles paguem pelo que fizeram. E, se for possível, esse Cristiano tem que ser julgado lá fora, porque no Brasil, meu filho, a lei não vai funcionar, não. Ele já fugiu para cá, porque ele tem certeza da impunidade.